Fala galera, aquilo aqui é o Pedro, cheio do meu dia mais vídeo E eu tô aqui com a minha mãe Tá com... tá todo borrado aqui né galera, tá todo borrado Tava gravando um vídeo né, tá piantando né Mas deu ruim Tô, galera Foi muito louco Eu sou de Mariana Explode o like! Explode! Explode! Para! Caramba! Explode! Então velho, olha, gente Minha irmã Se vocês baterem 100 mil likes Aí a gente faz um vídeo pra minha amiga E aí tu vai gravar Né Antônio? Né Antônio? Né Antônio? Só pra avisar, tá galera? 5 de junho, tô brincando Gente Meu estúdio Meu estúdio Estúdio tá ali Tá bom Deixa eu mostrar pra vocês O sol lá O sol danado Não eu tô falando Tchau Tchau e aí e aí o 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